Vemos a informação que disparos em via pública foram registrados na noite de ontem aqui na cidade de Iguatú, para ser mais específico, no bairro Veneza, na rua Padre Cícero. Esse estabelecimento comercial aí, inclusive, fica em um cruzamento deste bairro. Disparos de armas de fogo foram efetuados nesta região e o próprio estabelecimento aí, senhoras e senhores, acabou sendo atingido por esses disparos. Fica o registro da informação. A polícia ainda apura a dinâmica deste fato ocorrido na noite de ontem. Comenta-se que um tiroteio teria ocorrido, ou seja, troca de disparos de armas de fogo. Outros comentam que um atentado a bala foi na dinâmica desse sentido. Enfim, há indefinição quanto à real informação. A polícia ainda também segue por detalhes, nenhum suspeito foi preso até o momento. Não há informação também de feridos, mas a rua Padre Cícero novamente sendo foco aí dessas informações dentro da área policial aqui da cidade de Iguatú, deste fato mais recente ocorrido aí na noite de ontem. Fica o registro aí da informação.